Olá, pessoal! Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Tudo bem! E aí, como vocês estão nessa quarentena, todo mundo em casa? Alguns eu sei que estão trabalhando, né? Outros fazendo home office em casa também. Não deixam de estar trabalhando? Fazendo o quê? Home office? Home office! Bom, essa questão de transmissão, eu falo para o Luiz que é mais a área dele, né? Eu gosto de ver gente, de falar com gente, olho no olho, mas a gente não está podendo. Então, o convite hoje para nós é uma pergunta. Como que está o seu papel higiênico aí em casa? Está assim ou já está dessa forma aqui? Como que está? Exatamente! A gente viu, né? Quando começou essa quarentena, quando começou essa enfermidade, né? Ser divulgada e as pessoas começaram a ficar com muito medo, muito medo. Uma coisa atípica de todas as pandemias que já tiveram, né? Ou epidemias que já tiveram no mundo todo. Cada ser humano reage de uma forma. E a mídia divulgou muito, a gente viu muito essa questão dos papéis higiênicos. As pessoas pegavam muito papel higiênico, muito papel higiênico. E era absurdo, né? E eu comecei a pesquisar o porquê que as pessoas estavam buscando tanto papel higiênico assim. Papelão, hein? Claro que o que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com isso, mas não é o fundamento principal. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, papel higiênico, algo que todo mundo usa, algo necessário para todos nós. Então, eu quero que você pare e pense. Você tem o seu na sua casa. Tem alguns que são rosa, tem alguns que são azul, tem uns que tem florzinha, tem uns que tem uns bichinhos, né? Cada um tem uma textura e um formato diferente. Então, todo mundo usa. Ele está mexendo aqui do lado, gente, enquanto eu estou aqui falando. Todo mundo usa. A gente viu uma febre também na questão do papel higiênico. Além das pessoas estarem armazenando muito, né? Principalmente na Austrália. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que teve muitas brigas. As pessoas estavam perdendo o controle por causa de papel higiênico. Gente, esse vídeo que nós resolvemos gravar hoje para a juventude é para você ir comentando. Pode ir comentando o que você quiser, tá? Aí vai anotando alguma coisa e a gente vai tendo essa conversa. Porque às vezes a gente fica meio entediado, né? Só assistindo série, só assistindo filme, né? E às vezes a gente sente falta desse contato humano de conversarmos. Então, nós estamos aqui para isso, para conversarmos. Então, como eu estava falando, na Austrália houve muitas brigas, né? Por causa do vendido papel higiênico. A gente viu também na internet muitas pessoas brincando. Os jogadores de futebol, por exemplo, fazendo embaixadinhas, né? Com papel higiênico. A gente viu famosos. Você deve ter visto um jogando para o outro, né? Tipo, eu jogo para você a Keyla. A Keyla está aí assistindo a gente. Beijo, Keyla. Coelha. Saudade de você. Eu não. Olha lá. Logo a gente vai fazer o churrasco, tá bom? Não se preocupe. Deixa eu passar tudo isso. Então, é como se eu pegasse o papel higiênico, jogasse para a Keyla e ela virtualmente pegasse lá na casa dela. Que ela mora lá em Curitiba. Então, aconteceu muitas coisas engraçadas, né? Você deve ter acompanhado, por exemplo, a Fabiola Mello, uma menina cristã, pedindo iFood e pagando com pacote de papel higiênico e ainda pedindo troco. Onde o motoqueiro devolve para ela um pacote de papel higiênico. Então, foi muitas coisas, né? Que, olha lá, pastor Luiz, ela está falando que te ama, tá bom? Muitas coisas que a gente viu. É recíproco. Desde que tenha picanha. Olha lá. Olha lá, Edmari Grazi. Grazi. Beijo, Grazi. Saudade de você. Então, a gente viu muita coisa, gente, acontecendo, né? Na internet, a gente viu muitas coisas. E o mais interessante que eu vi foi lá em São Francisco, nos Estados Unidos, um rapaz pedindo para um amigo de um outro prédio trazer em forma de drone um rolo de papel higiênico. Muitas coisas têm acontecido. Algumas coisas meio dramáticas, outras coisas engraçadas. Mas o que então isso tem a ver, né? E eu fui pesquisar por que a gente se apega tanto a algo. O psicólogo Steve Taylor, ele fala o seguinte, que durante grandes epidemias, né? Ou pandemias, nessa que a gente está vivendo, o papel higiênico foi algo que as pessoas sentiram segurança de algo de proteção para a vida delas. O que isso tem a ver, né? O papel higiênico de trazer proteção. Então, ele diz que um simples ato de você ficar guardado em casa. Rose, beijo, Rose. Saudade de você, Ricardo. Seuzinho. Beijo, saudade de vocês também. Nossa, que delícia, gente. Ele está com saudade de todo mundo. Que legal ver vocês aí ligadinho, né? Deus abençoe vocês. Marcelo também está ligado aí junto com a gente. Deus abençoe, Marcelo. Será que é o Marcelinho? Não, é o Marcelo aqui do Rio Verde. Ah, o pastor que eu não conheço, o pastor Luiz conhece. Então, gente, o psicólogo disse que é um símbolo de segurança. Apesar que o papel higiênico só nos traz uma segurança, né? Quando a gente usa. Bom, mas as pessoas, elas ficaram muito sensíveis às infecções, né? E toda vez que tem algum tipo de sensibilidade, algum tipo de doença acontecendo, é como se o ser humano se resguardasse. As pessoas ficam, né? Com a sensibilidade aumentada para aquilo que é nojento. Ele diz também que muita gente, o ser humano é guiado com tipo uma manada. Um está fazendo, todo mundo já viu isso acontecendo, né? Um está fazendo, aí sai todo mundo atrás. Ninguém sabe o porquê, mas sai todo mundo atrás. E outra coisa que ele falou também, que ele acha, acha não, né? Ele por ser psicólogo, entende muito melhor da psique humana. Ele fala o seguinte, que o ser humano, por ter uma atitude tão simples de ficar resguardado em casa e lavar as mãos, isso ser algo, né? Da nossa proteção, indicação, né? Da nossa proteção, ele fala que as nossas atitudes ficam desequilibradas. Então, a gente começa, o ser humano começa a estocar comida, o ser humano começa a estocar papel higiênico, e começa a estocar muitas coisas. Bom, enfim, tudo isso, né, que eles falaram e tudo isso que a gente tem visto na mídia, né, uma doença que tem nos deixado pra dentro de casa, Andina, beijo Andina, Deus abençoe, saudade de você também, manda um beijo pra todo mundo aí. Então, gente, quando a gente vê, né, eu tenho 42 anos, ontem eu e o pastor Luiz fizemos 20 anos de casados. Ah, já papel higiênico. Nós comemoramos em casa, nós tínhamos outros planos. Então, diante de tudo que tá acontecendo no mundo hoje, a gente tem ficado guardado dentro de casa. A gente fica restrito, né, com a nossa família. Mas o que eu quero trazer pra nós hoje, independente de tudo que tá acontecendo no mundo, né, de todas essas coisas que estão, que nós estamos vivendo, cada um com as suas lutas, pessoas enfermas, pessoas doentes, né, pessoas sendo curadas, glória a Deus por isso, a gente sabe que tem muita gente sendo curada. O que eu quero dizer com tudo isso, né, O que que tem a ver eu e o papel higiênico? Acho que é um tempo de nós nos guardarmos. É um tempo de a gente estar fazendo uma autoanálise. Eu postei no Instagram e no Facebook. Oi, Maria Conceição, Jonathan, Deus abençoe. Obrigada por estarem ligadinhos aqui com a gente. Eu, um domingo, dia 29, o último sábado, na realidade, domingo não, o último sábado da mocidade, eu preguei transformados para transformar. Se nós não formos transformados, nós não conseguimos transformar ninguém que tá ao nosso redor. E isso por que que é importante pra nós? Porque a transformação, a maior transformação vem de dentro. Reginaldo, Deus abençoe. Obrigada por estar aí ligadinha junto com a gente. A maior transformação, gente, tem que vir daqui de dentro. E é interessante que nós estamos dentro de casa. E essa semana eu tava pensando o que você tem feito dentro da sua casa. O que que você tem observado nesses dias, em você? Eu sei que a primeira instância a gente vai assistir, ver série, ver tudo aquilo que a gente gosta. Ah, se não, deu boa noite pra mim. Eu parei ali, ó. Ai, pastor Luiz! Então, o que eu quero dizer assim pra gente, né? O que que tem a ver? Isso, a gente tem que trazer uma introspecção. Olhar pra dentro de nós mesmos e começar a se autoanalisar. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui que uma delas que eu quero fazer. O papel higiênico, muitas vezes, ele tem uma função específica. Às vezes, a gente usa ele pra outras diversidades. Mas a função dele é específica. Quando nós estamos, na realidade, longe da presença de Deus, todas as coisas ao nosso redor terminam nos contaminando. Quando nós estamos longe da presença do Senhor, a gente termina ouvindo mais o que tá ao nosso redor do que a voz dele. Então, é um tempo que Deus tá trazendo pra nós de santificação. Toda vez que nós precisamos nos santificar, toda vez que a Bíblia pede pra gente se limpar, nós precisamos nos resguardar. Luiz Antônio? Nós precisamos estar olhando pra dentro de nós mesmos. O papel higiênico, eu quero que vocês, toda vez que vocês forem usar, eu quero que vocês parem e pensem nesse tempo de quarentena. O que vocês estão fazendo internamente? De que forma vocês estão olhando pra dentro de vocês? De que forma vocês estão se autoanalisando? A palavra de Deus fala lá em Coríntios, segundo Coríntios 7, 1, seguinte. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós precisamos aproveitar esse tempo pra nos purificar, pra nos santificarmos, pra nos moldarmos a imagem e semelhança do Senhor. Eu sei que a mídia, o mundo... Ó, o Alex tá online também. Alex! É, Alex. Deus abençoe. Aqui não apareceu pra mim ainda. Mas Deus abençoe, Alex. O mundo, ele tem mostrado muitas coisas. Tem muitas vezes nos iludido com muitas coisas. Mas a palavra do Senhor lá em Coríntios fala que a gente precisa se purificar. O papel higiênico nessa noite vai ter essa concepção pra nós, de limpeza, de purificação. Nós somos carne. A Bíblia fala que haverá sempre essa luta entre a carne e o espírito. Nós vamos ter que sempre estarmos lutando contra o pecado, lutando contra as setas que esse mundo nos traz. Mas nós temos uma promessa. O Senhor fala que se a gente se purificar, nós seremos aperfeiçoados no temor do Senhor. Então, nesse momento de quarentena, eu quero que você comece a olhar pra sujidade de dentro do seu coração. O que tem afastado e separado você da presença de Deus? O que tem deixado você longe de experimentar o melhor de Deus na sua vida? O Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos molda, que nos muda. Tudo nessa vida, a gente pode tirar uma lição. Eu lembro que nesse sábado que eu preguei, Transformados pra Transformar, eu fiz um questionamento pra juventude. Eu falei o seguinte, nós estamos vivendo num mundo tão atribulado, num mundo tão ruim, que o mundo tem nos contaminado. E eu lancei um desabafo no meu coração. E falei o seguinte pro pessoal, o que Deus vai precisar fazer, ou permitir, pra que o mundo, e principalmente o nosso Brasil, venha se render aos pés de Jesus? Beijo, mãe! Que saudade! Ô, sogra querida do meu coração! Te amo! Beijo! Então, gente, eu fiquei pensando essa semana sobre isso. Quando eu falei pro Luiz, eu falei, Luiz, o último sábado pra juventude, a gente falou sobre isso. Eu vejo, gente, que Deus tá permitindo tudo isso. Não é o da vontade de Deus que o ser humano sofra, principalmente os que são filhos dele. Mas Deus tem permitido pra nos resguardar, pra guardar, pra que a gente tenha essa oportunidade de se purificar, e nos tornarmos mais santos, como o Senhor. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui pra você, uma das perguntas. Como você tem se purificado? Como você tem, jovem, conhecido mais a Deus sobre esses dias? Esse tempo que você tá tendo pra ficar dentro da tua casa, se autoanalisando, como que você tem se abastecido? Como que você tem edificado a sua mente? A Bíblia fala em Salmo 119, 9, o seguinte, Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Nós precisamos observar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos, nesse momento, não ter desculpas pra sairmos disso tudo que nós estamos vivendo da mesma forma. Eu tenho acompanhado pastores, missionárias, mulheres de Deus, que elas têm a mesma linguajária, eles têm falado as mesmas coisas. É tempo de nós sairmos disso tudo diferente. Por isso, o que o papel higiênico tem a ver comigo e com você? Tem a ver que quando nós nos purificamos, quando nós estamos dentro da presença do Senhor, quando nós estamos, na palavra de Deus, nos moldando, nos mudando, edificando a nossa mente, a gente sabe, mesmo a gente não vendo. Alex e a Cleide aí também, mandando abraço aí, saudade de vocês. Nós também. Deus abençoe. Deus abençoe, Alex, Cleide, beijo. Gente, é, tá na hora de nós, quando pegamos o rolo de papel higiênico, a gente não vê o fim. A gente sabe que tem um fim. Então, vai ter um fim em tudo isso. Eu creio no nome de Jesus. Só é tempo agora de nós nos autoanalisarmos. Faça isso como o primeiro versículo que eu li, né? A santificação. É um tempo de nós nos santificarmos. Então, você tem assistido o quê? Netflix, YouTube, filmes, aproveitado os canais abertos que tem liberado, né? Cine Pipoca, Cine não sei mais o quê. Irma Lourdes. Irma Lourdes. Beijo. Deus abençoe. Manda um abração pro seu Elias. Estamos com saudade, viu? Então, gente, nós estamos vivendo esse tempo de estarmos dentro de casa, mas nos autoanalisando, olhando pra dentro de nós mesmos. Que a gente saia limpo, que a gente saia com aqueles velhos hábitos, com os pecados de estimação arrancados de dentro de nós. Nós temos vivido tempos, e às vezes dói o meu coração, eu compartilho com o Luiz. Muitas vezes o altar do Senhor está contaminado. Muitas vezes pessoas em pecado, pessoas longe de Deus. O Senhor está quebrando toda a religiosidade da nossa vida. É tempo de cair por terra toda a religiosidade, e a gente viver intimidade com Deus. Nós precisamos viver intimidade com o Senhor. Quando a gente começa a viver intimidade com Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem, elas veem. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa tem Jesus de verdade no seu coração, você olha pra ela, e você vê algo diferente. Então nós precisamos nos libertar, nos purificar. A Bíblia fala, e é um versículo que eu acho que nós deveríamos orar todos os dias, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Posso falar um negocinho? Se você quiser deixar um comentário, com exceção à Keila que está enchendo de comentário, pode colocar aqui que a gente vai estar tentando responder alguma coisa, se quiser compartilhar, então dá uma luzinha aí, só pra gente estar batendo uma conversa aqui, não é uma mensagem, a gente quer interagir com vocês nesse momento, tá? É isso aí. A Bíblia fala lá em Salmo 139 o seguinte, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amados, faça sua oração, peça pra que Deus sonde o seu coração nesse tempo. Então é isso que o Luiz falou, né? O pastor Luiz falou. O que o papel higiênico tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo? A gente viu tantas coisas acontecerem, pessoas com muitos papéis higiênicos, mas eu acho que se perguntasse pra elas, por que que vocês estão levando tanto papel higiênico, muitas nem saberiam responder. Por que que elas estavam levando tanto papel higiênico pra casa? O pastor Valmir, lá de... Lá da Bahia, esqueci a cidade. Um abraço, pastor. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Aguinaldo, acabou de entrar aí. Deus abençoe, Aguinaldo. Beijo, Cláudia. Mateus também. Beijão, amamos vocês. Então, gente, quando a gente lê esse Salmo 139, sonda-me, a gente pede pra Deus sondar o nosso coração, a gente se autoconhece. Então, acho que esse é um tempo de limpeza, muito mais do que externa, né? A gente precisa viver esse tempo de limpeza, interna, dentro de nós. Eu não... Como eu falei, eu tô com 42 anos, eu nunca vi, nunca... Não lembro de ter passado o que nós estamos passando agora. Eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa, né? Quem me conhece, já melhorei bastante, já era mais ativa, né? Mas agora eu tô mais tranquila. Mas quem me conhece, sabe que fazer pro Senhor sempre foi uma alegria do meu coração. Mas eu tenho descoberto que ser pro Senhor é muito melhor do que fazer. Então, e você? O que você tá fazendo em casa? Como que você tem se limpado? Como que você tem ouvido a voz de Deus? Como que você tem se relacionado com seu esposo? Você, esposo, com a sua mulher? Vocês com seus filhos? Eu vi algo interessante no Facebook, alguém colocando assim, Nossa, passei tanto tempo com meu marido que comecei a achar ele legal. A Nisse, a Silvia Loureiro e a Cláudia. Entrou aí, ó. Beijo, gente. Nisse, a Silvia, beijo. A Patrícia Novelli também. Pathy, beijo, Pathy. Manda um abraço aí, Pathy, pro Sarsa, Diego Novelli. É verdade, pras criançadas. Manda um beijão pra todo mundo, tá? A Cláudia mandou um beijo pra você. Ah, o Fernando, meu irmão. Amo. Demais, Miguel, a Lala. A Ari também, amo vocês. Eu também, tô esperando churrasco. Gente, vocês estão vendo que é comida, ida no banheiro, né? O quê? Só pensa em comer, daqui a pouco tem que fazer compra de novo. É que comida foi feita pra comer. Se tem, vou comer. Gente, mas é sério. Tenham experiências com Deus nesse tempo. Conversem com o Senhor de uma maneira que... Sabe aquilo que a Bíblia fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta ali em secreto, Deus vai se revelar a você. A gente tá tendo a oportunidade de viver isso. Do Senhor se revelar a nós. Eu acho que além de nós, pessoalmente, nós como família. Eu nunca vi tantos relatos de famílias unidas. Pais e filhos juntos. Pais e filhos estudando, lendo a Bíblia, conversando, compartilhando. É como se Deus estivesse resgatando a essência principal do nosso lar. Quando a gente tá dentro de casa, é isso que eu vejo Deus fazendo. Trazendo de volta o resgate. Que tudo isso que a gente tem aí no mundo, bens... A Silvia falando, tá acompanhando desde o começo. Deus abençoe, Silvia. Deus abençoe, Silvia. Beijo. Só ler um versículo aqui, ó. A respeito quem tá falando de que comida foi feita pra comer. Mateus 15, o verso 18 e 19 diz, ó. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Porque a gente se preocupa com isso. Mas o que sai da boca, porque procede do coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, é realmente com isso que a gente tem que ter o cuidado daquilo que a gente fala. O que a gente pensa, a gente vai externalizar pensando e vai falar. E vai agir dessa forma que acaba ofendendo, machucando, ferindo. Falando mentira. E a Bíblia diz que a mentira, a paternidade, ou o pai da mentira é o diabo. Então, que a nossa boca seja pra falar aquilo que é bom, aquilo que é sadio, aquilo que é puro. E a gente possa ser conduzido pela palavra de Deus. A Bíblia diz, que tem a ver com o papel higiênico ainda, a respeito da limpeza e da santificação. Que nós devemos nos santificar. E Jesus orou dessa forma. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é na palavra de Deus que a gente se apega. A gente tem, por certeza, na fé. E permite ser lavado, remido pelo sangue de Cristo. E deixar que a palavra de Deus venha conduzir os nossos passos. Pra falar o que é verdadeiro, o que é puro, o que edifica, o que vai trazer benção na vida das pessoas. E não a maldição. Então, compartilha aí. O que você está fazendo nesses dias. Pra gente não ficar falando sozinho. A Nisse postou aí, verdade. Ela falou o seguinte, gente, eu, o Zoard e o Zoltam, estamos assistindo a palavra abençoada. Obrigada, Deus te abençoe. Amamos vocês, vocês são benção também nas nossas vidas. O Zoard, ele deveria trabalhar na Colgate, né? O garoto, o homem sorriso. Eles falaram o seguinte, nós estamos fazendo desde o primeiro dia o nosso culto em família. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Porque eu acho que essa é a essência principal, como eu estava falando. Deus está trazendo todo mundo pra dentro de casa. Porque a gente não pode ir pra fora, né? A gente sai, às vezes, tem que comprar um remédio, vai num mercado rapidinho. Mas a maior parte do tempo nós estamos dentro de casa. E nada melhor do que resgatar essa unidade da família. Glória a Deus, porque eu vejo muita gente vivendo isso, né? Plantando isso dentro do seu lar. A Fernanda também está conectada. Beijo, Fer. O Eli Piracicaba ali. Abração. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus abençoe, gente. Saudade de vocês. Então, gente, o que vocês estão fazendo nesse tempo? A gente viu que é um tempo de santificação. A gente está vendo que é um tempo da gente olhar pra dentro de nós mesmos. E ver aquilo mais escondido. Pedir pra que o Senhor nos liberte. Que o Senhor nos molde. Nos mude. A gente está vendo tudo isso. A gente está vendo que é o resgate da família. A gente está vendo um governo, mesmo dividido. A gente tem visto o nosso presidente. A Bíblia nos ensina a orar por ele. Independente do partido que você é. Independente pra quem você votou. A Bíblia fala que toda instituição foi colocada ali por Deus. Um homem se declarando cristão. Um homem que, às vezes, eu vejo querendo tomar uma decisão. E tendo que obedecer outros governos também. Ore. Ore pelo nosso governo. Ore pelos nossos pastores. Ore pelos nossos missionários. Tem tanta coisa pra gente fazer nesse tempo que nós estamos em casa. Então, a gente pode aproveitar e fazer tudo isso. O que mais? O que o pessoal aí está fazendo? O pessoal na área de saúde. A Fernanda, né? Que entrou ali. A Feira, eu sei que é enfermeira. Trabalha na área da saúde. Que Deus esteja cuidando dos médicos. Dos enfermeiros. Que Deus esteja cuidando daquelas moças e rapazes que limpam os hospitais. Porque eles também, né? São pessoas que correm risco. Porque estão trabalhando diretamente, muitas vezes, com a doença. Então, a gente tem muita gente pra gente estar orando. A gente tem muita gente pra estar intercedendo. A Cláudia colocou aí, ó. Nas madrugadas, nunca Deus me acordou tanto para orar. É verdade, Cláudia. As oportunidades que a gente está tendo agora. De fazer aquilo que a gente não fazia. Da forma correta. Daquilo que Deus quer que a gente faça sempre. Que é o ser pra fazer. Deus quer que a gente seja discípulo. Deus quer que a gente seja filho realmente. Que a gente se comporte como filho. E que a gente esteja disposto a ouvir os conselhos dele. E isso só é possível quando a gente se coloca na presença dele. Dobre o joelho, fala com ele. E compartilha daquilo que ele tem feito na nossa vida. Por mais difícil que os dias estão sendo. Ou eram. Ou vão ser no futuro. Independente da época, do período. Mas todos nós estamos sujeitos aos dias bons. E os dias ruins. E para isso a gente tem que se purificar sempre. Para que a gente possa receber a benção do Senhor. E no Senhor alcançar coisas maiores. Obras maiores. E grandes realizações na nossa vida. Continua comentando aí, gente. É isso aí. O Silas acabou de entrar. Deus abençoe. Silas, seja bem-vindo. Se tiver alguma pergunta, quiser comentar, compartilhar. Como que você está passando aí essa quarentena. É verdade mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um tempo das pessoas acordarem muito de madrugada para orar. Porque por mais que seja gostoso estar em casa. No nosso aconchego. No nosso lar. A gente sabe que nós não fomos feitos simplesmente só para isso. Nós somos criados para compartilhar. Outras coisas. O amor de Deus. Ajudar uns aos outros. A Ayrton Ribeiro também acabou de entrar. Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta. Compartilha com nós aí. O que você está fazendo de diferente nessa quarentena. O Adailton e a Neuza também. Ah, Adailton. Neuza. Deus abençoe. A Neuza. Minha amiga de infância. Crescemos juntas. Deus abençoe. Neuzinha. Como a gente sempre chamava. Menina guerreira, hein. Orou pela Adailton muito tempo. A gente e a minha família provam disso. E ele está aí firmado nos caminhos do Senhor. Deus abençoe pela família de vocês. Gente, a gente está vendo tudo isso, né. A gente começou falando sobre o papel higiênico. Aconteceu tantas coisas na internet sobre o papel higiênico, né. A gente começou dizendo que houve um desespero. Pessoas brigando por causa de papel higiênico. No final a gente nem sabe por que elas estavam fazendo isso, né. Então, apesar disso tudo, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí. A gente está se autoanalisando. A gente está cuidando da nossa casa. A gente está cuidando dos nossos filhos, do nosso marido, das nossas esposas. A gente está tendo esse momento de auto-reflexão, de se limpar, de mudar, de sermos transformados. Mas eu quero fazer uma pergunta. Pera aí. A Lourdes entrou a minha irmã. Beijo, cunhada. Deus abençoe. Faz uns bolos, gente. Faz ovo de Páscoa. Maravilhoso. Ainda bem que eu estou longe, porque senão, estaria já te encomendado, né. Deus abençoe. Gente, diante disso tudo, né, que nós temos tendo a oportunidade de fazer essa auto-reflexão, né, da gente se autoanalisar, de mudar, de nos tornarmos pessoas melhores. Uma coisa me impactou de ontem pra hoje. Não que antes, né, não tivesse me impactado. Mas eu fiquei, eu estou vendo alguns relatos das pessoas que não estão podendo trabalhar. Tem pessoas que não podem trabalhar e a única fonte de renda era se saíssem pra trabalhar. Carlito Luiz mandou aí um acenô. Deus abençoe, Carlito. Seja bem-vindo. Se tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, como você está vivendo aí nessa quarentena? É isso, gente, só falar uma coisa. A gente já perguntou isso um monte de vezes desde a primeira live que a gente fez. O que é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão vivendo esses dias de quarentena? E ninguém até agora respondeu isso. E aí? Vamos se abrir, vamos aí compartilhar, vamos fazer parte aí. Vamos interagir com a gente, compartilha. Continuando essa pergunta do pastor Luiz, que eu estava comentando, né? O que você tem feito pelo seu próximo? Eu tenho visto muita gente preparar marmita pra caminhoneiro. Eu tenho visto pessoas doarem cestados básicas. Eu tenho visto igrejas abertas, confeccionando almoço. Mas o que a gente pode fazer? Hoje, essa pergunta eu orei o dia inteiro, né? E eu quero deixar essa pergunta pra você, juventude e PIB de Ponta Grossa. Mais especificamente, onde nós estamos aqui. Mas se você não fez essa pergunta pras pessoas ou pra sua igreja, faça. O que a gente tem feito como igreja? Eu sei que a gente tem que estar guardado, cuidado, se protegendo de tudo isso. Eu participo de um grupo e lá uma moça postou que tem uma família que estava precisando de cesta básica. Porque a única coisa que esse senhor sabia fazer era entregar panfletos de propaganda. E ele entregava e ganhava o dia e comprava o alimento pra sua casa. E ela falando que aquela família estava sem. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas devem estar precisando de alguma coisa? O que a gente pode fazer? A gente pode levar uma cesta básica? A gente pode chegar até essas pessoas? Como que a gente vai chegar até essas pessoas? A Bíblia fala pra nós... Que ele respondeu ali, tá? Nesse tempo estou fazendo minha oração pra vocês virem pra cá. Ai, vai, continua orando, Keila. Continua orando aí. E eu achando que era sério. Eu também, achei que você tinha algo que o Espírito Santo te deu pra gente fazer de diferente nesse tempo, ser luz nesse tempo. A Samara entrou. Samara, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Se tiver alguma pergunta, se quiser compartilhar alguma coisa, tamo aí. Pode perguntar, a gente pode tentar responder, tá bom? Beijo pra família. Gente, a Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhes responderam, Senhor, quando fomos que a gente te viu com fome e a gente te deu de comer e com sede nós demos de beber? Quando que a gente te viu estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando a gente te viu enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondeu, digo a verdade, o que fizerem a algum dos menores irmãos, o fizeram a mim. Gente, é muito forte esse texto, né? A gente serve muitas vezes ao nosso próximo e a gente tá servindo a Jesus, ao Senhor. Então, é uma pergunta que eu tô fazendo pra Deus. Eu não quero passar essa quarentena somente dentro de casa, me limpando, me purificando, vivendo uma vida mais santa, me tornando melhor pro Senhor. Nós não queremos isso. Mas uma pergunta que eu tô fazendo. A Keyla já respondeu. Deus, de que forma a gente pode ser benço na vida do próximo, na vida de alguém? A Keyla tá falando aqui que ela tá trabalhando todos os dias, normalmente, e às três horas da manhã ela também tá acordando e fazendo as campanhas de oração dela. Isso aí, Keyla. A gente tem que orar, ainda mais você que tá trabalhando, né? Ela trabalha, gente, em posto de gasolina, então tem contato direto com pessoas, né? Que Deus esteja te guardando, Keyla, te protegendo ali no seu trabalho, né? Tem que pegar ônibus, muitas vezes. Acho que pega ônibus, né? Se eu não me engano, pra ir trabalhar. Então, o Senhor possa estar te honrando nesse tempo aí. Então, gente, o que a gente pode fazer, né? Pras pessoas que estão precisando, sei lá, de uma cesta básica, de uma conta de luz. A gente precisa ser luz de alguma forma, né? Mais difícil que esteja sendo, né? Eu já pensei em muitas coisas, mas eu fico pensando, Deus, eu preciso da autorização do Senhor. E você, o que você tá fazendo aí na sua casa, na sua cidade? Tem mais alguém que tá aí, gente, trabalhando? De que forma você tá tendo luz? De que forma você tá levando Jesus pras pessoas? Porque acho que essa é a nossa maior missão. Patrícia Serqueira. Ela falou lá, a Paty tá falando o seguinte, nós estamos fazendo o culto doméstico e orando pelas missões e nações, pela igreja perseguida, pelos países comunistas, islâmicos, e também pela economia, né? Pela política, pela saúde do nosso povo, deve ser, que é que cortou. Mas é isso, é, do nosso país, né? É verdade, gente. A Paty, o Jackson, o Josué, Deus abençoe. Beijo, gente, Deus abençoe. E a Cadija. Cadija, beijo, Deus abençoe você e a família também. Isso mesmo, gente. Por enquanto, a gente tem que continuar orando, né? Porque o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, né? A gente vai buscando fazer a nossa parte. E o que a gente não pode fazer, né? A gente tem que fazer como a maioria tá fazendo, continuar orando, pedindo pra Deus a intervenção. Eu não sei se vocês têm visto isso, mas a gente tá vivendo um tempo que eu nunca vi tanta gente orando, tantas línguas e nações orando. Ainda falando sobre a oração, a minha oração é que isso perdure até depois da quarentena, pra que a gente possa ver aí um avivamento, um despertamento começando na nossa vida e através da nossa vida. A respeito do que a Luciana falou ali, sobre o que é que você está fazendo, ou o que vocês estão fazendo nessa quarentena, a respeito de ajudar alguém, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, porém não faz, comete pecado. Então, Deus não vai requerir de você algo que você não possa fazer. Se você não pode, Deus compreende. Mas se você pode e não quer, e você atrapalha isso, como a gente tá falando de governo, independente do partido que for, nós temos como dever orar pra abençoar o nosso país. Porque a paz do país, a prosperidade do país, vem daquilo que nós fazemos, daquilo que nós oramos. Tá lá em Jeremias 29, verso 7. Orai pela paz da cidade. É isso que nós devemos fazer. Então, se você pode ajudar alguém, ajude com aquilo que você pode, com aquilo que você tem. Deus usa o que você tem, e não o que você não tem. O Fernando ali colocou, está sendo o momento do mundo saber que... Existe um Deus. Amém. É verdade. É verdade mesmo. A Tadija mandou um beijo aqui, e a Alce Mara também entrou. Beijo, Tadija. Oração pra vocês. Deus abençoe. Alce, obrigada. Deus abençoe. Orando por vocês também, pela família, pela nossa igreja. É verdade, Fernando. A Isabel, lá em Piracicaba. Isabel, beijo. Deus abençoe. É verdade. A gente está vendo um tempo que o Fernando compartilhou ali, que a nação, o mundo, né, está reconhecendo o Senhorinho de Deus. E isso é muito importante. Gente, porque quando a gente tem uma pandemia dessa, uma enfermidade dessa, que não tem cura, né, que não tem, por enquanto, né, uma vacina que você se proteja, o que que termina acontecendo? A gente tem que realmente orar pra que as pessoas reconheçam Deus. A Duda entrou ali, né, acabou de entrar. Ela está falando o seguinte, eu e meus pais estamos preparando junto com a Baspeje para ajudar as famílias. É, a gente tem um projeto ali, a igreja, né, a PIB de Ponta Grossa tem um projeto, a Baspeje, a Duda, os pais dela, né, a gente sempre cita isso, é uma família que é uma referência, assim, pra nós. Todos são, claro, todos são, mas é uma família que se dedica mesmo à preparação de cestas básicas, elas divulgam, elas montam, mandam pras famílias que estão precisando. Gente, pessoal daqui de Ponta Grossa, seja a sua igreja, a PIB, não esqueçam de levar os alimentos lá pra Baspeje, pra Baspeje, né. Eu não sei como que tá aí, Duda, tá faltando algum tipo de alimento específico. Já aproveita o momento aí, o pessoal que pode ajudar, ajudar a Baspeje aí. Então, então deixa lá, gente, o pastor Luiz tá fazendo plantão, o pastor Ivani tá fazendo plantão lá, né, dá uma ligadinha pra eles, pergunta se tá lá na igreja, se tiver, eles abrem o estacionamento, você deixa o alimento ali no estacionamento da igreja, eles pegam, né, e eles vão tá guardando, então é isso que a gente tem que fazer mesmo. Ó, Janete. Deus abençoe, Janete. Deixa eu ver, é de Piracicaba? É, Janete Piracicaba. Ah, Deus abençoe você. Saudade. O esposo também, Deus abençoe. É que a gente tem uma Janete aqui também, em Ponta Grossa, eu fui ver de pertinho. Estamos arrecadando de tudo. Ó lá, gente, ela falou o quê? Tudo que tiver, pode mandar. Manda lá, arroz, feijão, óleo. Papel higiênico. Papel higiênico. Bolacha, né? Duda, depois, quando vocês estiverem visitando as famílias ou ligando, né, pras famílias, eu acho que produtos de limpeza, gente, ó, verdade, água sanitária, né, higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, gente, tudo isso tá precisando. Então, monte, né, liga pro pastor Luiz, liga pro pastor Ivani, eles abrem o estacionamento da igreja e vocês deixam lá esses mantimentos, tá? Pra gente tá montando essas cestas. Se não tiver o nosso telefone é só você entrar aí no Facebook da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa e deixa lá na caixa de mensagem o inbox ali e a gente vai ver, responde e retorna. A gente dá um jeito de buscar se isso for necessário. Isso. Então, vão mandando, gente, vão mandando e depois se vocês souberem, né, de famílias, muitas vezes, tem uma família que tá com uma conta de luz, atrasada, tá com uma conta de água, atrasada, às vezes, vocês estão, ficam sabendo, né, uma dúzia de ovo, gente, um quilo de carne, de frango, porque as pessoas não vão comer só arroz e feijão, né, gente? Elas precisam também de proteínas. Então, se a gente puder fazer isso por pessoas, nossa, isso eu acho que é o momento de todos nós nos ajudarmos. O Marcelo comentou alguma coisa, tô tentando achar aqui o comentário dele, que apareceu bastante comentário agora, sumiu. Marcelo, pera um pouquinho, já vai achar aqui, tá? O que você comentou, se quiser comentar de novo aí que perdeu. Bom, enquanto isso, o seu Celso colocou, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo ele é bom. Mesmo em momento de medo, angústia, ele tem trazido paz e a certeza de que ele está no controle, verdade. É verdade. A gente que sempre está no descontrole. Marcelo, pera aí que eu já acho o seu comentário. É verdade, gente, Deus está no controle de todas as coisas. Aquilo que a gente falou, para tudo tem um propósito e um tempo. A gente tem brincado no começo do vídeo, cadê o papel? Você não viu ali, a gente fez uma brincadeirinha no começo do vídeo, eu e o papel higiênico, a gente viu que deu muita confusão e também o pessoal deu muitas risadas em questão do papel higiênico, mas tudo tem um começo e um fim. Nós temos que crer nisso, porque é a palavra do Senhor que nos garante. Marcelo Rocha, ali da Igreja Batista Rio Verde, pastor, eu nesta quarentena estou vivendo e curtindo muito minha família, olha, isso é legal, porque o tempo tem consumido o tempo de ficar com a família, pois nas correrias do dia a dia é impossível sentar a mesa para uma simples refeição em família. Deus abençoe e te honre. É o que a gente falou, né? Deus está resgatando essa questão da família, né? Vocês sabem, nós não temos filhos ainda, E nós temos uma cachorrinha que está aqui pulando no meu colo, gente. Não é o papel higiênico, tá? Aqui, essa é a Mel, muita gente conhece a Mel. O Mil também, o Mil está dormindo, né? Porque vocês sabem como que é. A Lourdes, a minha irmã querida, minha irmã preferida, saiba disso, tá, Lourdes? Você é minha irmã preferida. Só tem uma irmã, só uma. Estamos orando, jejum de 21 dias, arrecadando alimentos e levando à igreja, no domingo que fica aberta para receber os alimentos durante o dia, orando por arrependimento. Amém, é verdade, é um tempo de orarmos por arrependimento mesmo, né? Nosso, da nação, né? Gente, eu ouvi uma mensagem do pastor falando e é verdade, nunca mais as pessoas no mundo vão ser as mesmas, nunca mais. eu creio que as pessoas vão entender, porque tem muitas pessoas sendo curadas, pastores, médicos vendo pessoas sendo curadas, que a gente vê que só a mão de Deus mesmo, né? Então, a gente sabe que a gente vai sair diferente, em nome de Jesus, que em nome de Jesus a gente saia diferente mesmo, né? crescido, renovado, avivado, transformando a nossa geração, essa geração que está chegando aí, você que é pai, Alce, compartilhou alguma coisa. Ainda, Lu, agora está faltando alguma coisa, Alce. Deixa eu ver aqui. Ele, eu nem... Ele não, é outra pessoa, você que... É? É. Ele está vendo aqui, porque a gente está aqui com os dois... Alce, Mara, só apareceu um pedacinho da sua... Da sua pergunta, seu comentário aí. Só apareceu ainda, Lu. É isso aí, gente, a gente continuar orando, sendo a diferença, né? Olhando para dentro de nós mesmo, fazendo a diferença, começar a cada um de nós, curtindo esse tempo com família, né? Como a gente estava falando ali, né? Ana Paula, a casinha, a... Deus abençoe o André, Deus abençoe a filha de vocês, de vocês. Sejam bem-vindos. Saudade. Josildo, Josildo em Rolão. Deus abençoe, Josildo, manda um beijo para a família, saudade de vocês aí também. O Tiaguinho, da nossa juventude, aqui da PPG, Tiago, seja bem-vindo. Deus abençoe, Tiago, Daniel Dias, Deus abençoe também. Ah, sobre o filho, verdade, a gente estava comentando, né? Deus, se lembrou ali, né? É verdade, Alça, a gente ainda não tem um filho, é verdade mesmo. Mas Deus tem, assim, gente, preparado muitas coisas maravilhosas, assim, esse ano 2020 tem sido um ano bem diferente para nós. Eu creio que toda mudança de década, Nós estamos vivendo uma nova década, então, a gente tem experimentado muitas coisas de Deus, e eu creio que logo, logo, vocês terão novidades, né? Amém! Deus abençoe. O Agnaldo, estou 24 horas em casa, Lu, eu cuidando da Cláudia, que está com dengue, misericórdia, mas vai passar, a Lu já enfrentou isso, hein? Eu tive dengue, meu Deus do céu, é horrível, é horrível, mas vai passar, no nome de Jesus. Gente, por isso que a gente fala, né? A gente fala só do Covid, Covid e tal, mas tem dengue, tem muita gente morrendo, você sabe que tem mais gente morrendo de dengue, do que a dessa Covid? E assim, é horrível mesmo, a sensação no corpo, que Deus esteja curando, Cláudia, a sua vida, no nome de Jesus, né? Que esteja alertando o povo pra isso também, né? Mateus, Henrique, Mateus, aí do irmão Arlene, do Wesley, a Marçal, faz tempo que a gente não te vê. É verdade, Deus abençoe vocês aí, beijo pra família, viu? Legal, gente. A Cláudia lá comentou. Josildo, trigêmeos, nem tanto, meu irmão. Aí. Se for um gênero, dois já tá bom, né? Se vir três, tá ótimo. Fernando, momento de espalharmos notícias boas e cuidados com o fake, isso com toda certeza, até porque o fake é mentira e mentira provém do maligno, então toma cuidado com aquilo que você compartilha, veja a fonte, vê se é real, e aí sim compartilhe, compartilhe fé e não aquilo que é mal. Compartilhe que vai mudar, porque Deus vai mudar. É verdade. Alguém comentou alguma coisa ali? Não, o Josildo colocou trigêmeos, a Cláudia, mas teve uma outra pessoa ali também. O Josildo falou, cada um benção, amém, vocês também são, mas continua devendo uma jurrasco. Não, é só isso mesmo aí, a Cláudia comentou, terrível, Lu, Celso, Lu e Pastor, hoje estamos vendo muitas notícias ruins, como nós cristãos, como devemos nos comportar. É verdade, a gente está vendo muita... É, nos comportar conforme a Bíblia diz, ser luz, ser sal, ser uma benção, ser a diferença que esse mundo está precisando, que a gente não pode compactuar com o erro, compactuar com o pecado. Então, a gente tem que ser luz, ser sal. Mateus 5,16 diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, não é em cima do que a gente fala, é em cima do que a gente faz, que nós vamos glorificar a Deus. Por isso, quem está falando aí da baspejeira, da gente poder ajudar alguém, é através daquilo que a gente faz, e não daquilo que a gente fala. E essa questão que o Celso Sinho perguntou é verdade, né? Como que a gente deve se comportar diante de tantas coisas ruins? Gente, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber quem é Cristo, quem é Jesus. A Bíblia nos garante muitas promessas. A Bíblia nos garante que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos garante que nesse mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. Então, a gente está vivendo algo que está todo mundo vivendo, vivendo igual. É claro que tem pessoas, por exemplo, a Cláudia compartilhou ali, que além de ela estar vivendo tudo isso, ela ainda está com dengue. E outras pessoas estão desempregadas, outras pessoas estão com outros tipos de enfermidades, outras pessoas estão com lutas pessoais dentro delas mesmas. Então, o que a gente tem que pensar? O que a palavra diz que eu sou? Outra coisa, o pessoal aí de Andirá sabe que eu sempre falei muito isso, quais são as promessas de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu preciso saber disso, porque quando eu sei disso tudo, que eu sou mais do que vencedor, que o Senhor me fez para ser forte, que nada vai nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu fiquei pensando hoje, já pensou se a gente fosse como muitos países, que as pessoas, elas não podem pregar, não podem orar, não podem cantar, elas se declaram cristãs escondidas porque senão elas são mortas? A gente não está vivendo 10% do que muitas pessoas vivem. Então, mesmo assim, elas continuam amando ao Senhor. Então, a gente tem que sim ter essa firmeza no nosso coração que nós sabemos quem nós somos e, principalmente, nós sabemos o Deus que nós servimos. Que um fio não cai do cabelo da nossa cabeça sem ser a vontade de Deus. Amém. Continua comentando aí, pessoal, daqui a pouquinho. A gente vai dar mais um tempo aí, conversar mais um pouquinho e depois a gente vai sair, deixar vocês descansar, aí vocês assistirem outra coisa. A Cláudia aí dizendo, Lu, Deus nos faz fortes, Deus cuida o tempo todo. Amém. Amém. É verdade mesmo, gente. Deus vai continuar cuidando da gente todo o tempo. A Bíblia diz que Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia e talvez você esteja vivendo esse momento de angústia. Então, saiba que Ele é o refúgio e Ele é a fortaleza. Ele é socorro presente hoje e sempre. Então, gente, nós vamos estar encerrando aí a nossa live de hoje. Então, não esqueça. Tudo tem um começo, tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Guardem isso no coração de vocês. Vivam esse tempo buscando essa autoanálise e se purificando. Às vezes a gente cuida tanto do externo e esquece de cuidar do que está aqui dentro. Para Deus, o que está aqui dentro é o mais importante. Então, que você se cuide, que você cuide da sua família, que você viva esse novo tempo com a sua família, um tempo de renovo, um tempo de resgate, um tempo de cura, de olhar nos olhos, de dizer eu te amo, de resgatar a mesa, comer junto com os seus filhos e também sendo bênção para as pessoas que hoje vão precisar de nós. Tem muitas pessoas que estão precisando de nós. Então, seja bênção nesse tempo no nome de Jesus. Isso, a Márcia Esperidião entrou. Deus abençoe. Deus abençoe, Márcia. A Agnalda ali comentando. Beijo. Keila, o pastor ama. Ama o churrasco, né? Mas é que ela está insistindo tanto. Ela acha que, assim, dinheiro cai do céu para toda hora estar indo em Curitiba. Não é assim, minha filha. Agnaldo, Deus abençoe sua vida também. Celsinho, povo abençoado, todos vocês, Alce, Kadija, todos vocês aí que estão com esse momento com a gente aqui conectado. A gente quer agradecer e que vocês possam... Não vejam a hora das lives. Ah, mas assim, não é sempre que vai dar. Acabou essa quarentena, não sei como é que vai ser. Mas, assim, vamos aproveitar esse tempo realmente aí, além da gente e tantas outras igrejas e a gente está tendo esse tempo com Deus, ouvindo e sendo abençoado. O Josildo... Mandou um amenzinho. Amém, Josildo. Amém. Dane. Imagina, Deus abençoe. Gente, nós vamos estar orando, então. Vamos olhar por vocês. Vocês continuem orando por nós. Nós vamos continuar orando pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, né? No nome de Jesus. Então, fecha os teus olhos aí, né? O Celsinho, a bolinha de chocolate é boa também, hein? Nossa, que saudade. A bolinha de chocolate. A Marcia Peridião, Deus abençoe você também, Márcia. Deus abençoe. A Dani Ribeiro, Deus abençoe sua vida também. Gente, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo, por tudo e todas as coisas que Ele tem feito, vai fazer na sua vida, através da sua vida, acima de tudo. Então, seja a luz, seja a sal, seja uma bênção para esse mundo. Filipenses 1,6 é um versículo que eu gosto muito, porque eu vejo que a gente ainda não está completo naquilo que o Senhor fez ainda na nossa vida. Então, lá diz o seguinte, aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completar até o dia de Cristo Jesus. E que isso seja realidade em você. Então, vamos orar. Agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, Obrigado, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Obrigado por tudo, todas as coisas que o Senhor tem feito, vai fazer. E colocamos diante do Senhor todos os teus filhos que estão conectados agora, não somente nesta live que estamos realizando, mas em tantas outras, aqueles que estão se debruçando na tua palavra para aprender do Senhor. Aqueles que estão se colocando de joelhos para buscar a tua face. Tua palavra diz que quando nós clamamos, o Senhor responde. e o Senhor mostra coisas que ainda não conhecemos. Então, que o Senhor possa estar revelando a tua vontade, o teu querer, o teu poder, que possamos resplandecer a glória do Senhor a cada dia, a cada momento. Há corações aflitos, há corações com incertezas do dia de amanhã, porque não sabe como vai ser o trabalho, não sabe de onde vai vir o sustento, mas o Senhor proverá todas as coisas, é a promessa do Senhor. Não entendemos o propósito de tudo isso que tem acontecido, mas a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus chamados segundo o teu propósito. Ainda não entendemos, mas vamos entender através do Senhor. Que o Senhor esteja honrando, que o Senhor esteja abençoando um povo que tem se derramado diante do Senhor, pedindo para assarar a nossa nação e o mundo, e que isso se torne realidade, para declarar a todo mundo que o Senhor é Deus, que o Senhor vive, e que o Senhor reina, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém, amém, gente. Deus abençoe. Gente, a gente vai desligar. Então, Deus possa estar abençoando cada um de vocês, tá? Muito obrigado por esse tempo. Compartilha, curte. A Mel que veio dar um tchau para vocês também, que ela não é nada discreta, tá? Tchau, gente. Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. Beijo, gente. Deus abençoe. Vamos continuar olhando. Até uma próxima aí. Tchau.